Como é que eu posso falar no mate? Cara, eu acho que você não tem o que falar, amigo. Tiago, eu te amo. Mas você é homem e você não tem o direito a falar. Que é mulher pra mulher. Entendeu por que você tá tomando porrada? Ah, amigo, eu tô dando porrada nela. Tiago, eu não tô te entendendo. Não, tu me humilhou agora. Eu não te humilhei, amigo. Eu não posso falar nessa conversa? Não, não posso. Porque eu sou homem, eu não posso falar. Porque eu sou homem, eu não posso comentar na situação das meninas? Olha lá, hein, galera. Então tá bom. Foi você, Mary Jane e Cristal me dão que falaram mal de mim. Não, ela também tava, tá? Pode botar todas as meninas. Ela falou pra mim que ela não tinha uma carreta, não. Eu não quero nem começar a falar aqui porque eu não quero me chamar com você. Ela tava no meio quando a gente concordou que a Mississippi tinha sido o ó. E logo eu chamei ela de sonsa porque eu sou dessas. Você tá tirando uma carreta porque você tava todas as meninas? Tava eu, Mary Jane, Cristal. E a gente falou o que dela? E você, sobre meninas, se escoisarem. No banheiro, quando ela foi falar, quando ela saiu, a gente ficou falando mal dela. E você ficou lá. Eu acho que a Japa foi mulher do c... De botar o dedo na cara dela e falar comigo na frente. Você é sonsa, você também fala mal do c... Entendi, eu vou pro quarto com o pof. Ser feliz. Mas se eu tiver... Eu vou ir ser feliz, porque eu quero saber de amizade. Amizade, eu sou só... Esse áfrio tá babado. Assim, tá um clima pavoroso. Vamos dar chapa e sucruda. Eu não quero mais sentir, eu quero saber de você. Eu acho que agora não vale mais a pena ficar batendo cabeça. Que pode tudo. Só não pode ficar sem transar nesse partinho aqui. E no meio da confusão? Beijo, beijo. Foi pro partinho do amor com o gostoso? Ah, já, pá? Tu tá querendo arrumar a confusão, né? Tu tá querendo arrumar a história. Se toca, garota. Tô ouvindo meu nomeia Bessa. Descobrimos. É, monete, porque tu é surtada. Surtada de quê? Fala. Porque a mana não fez nada e tu tá chamando ela de sonsa. Sendo que, né? Tem que resolver, gente. Conversar é a primeira coisa. Já, pá? Se eu sou... Se eu tivesse 1% de um neurônio pensando assim... Amiga, eu só queria que você tenha japa, mulher. Eu sei. Não fala isso. Eu não sou mulher. E eu achei a palavra e eu fiz outra coisa. Eu falei assim... Eu não pensei nisso. Não pode se falar isso agora e agora eu sei como é rápido. Rapidamente, amigo. Fica com o sujeito ou não. Então eu volo diretamente. Eu não vou gritar, não. Vamos lá. E aí chegou o síndico, o dono do pedaço, e veio se tá recas. Tem que falar aqui, exato. Porque eu não gosto de VT. Eu vou falar aqui no sapatinho. Eu não gosto de falar de VT. Nunca te atrasei com *** nenhuma. Eu nunca te atrasei também. Se faltar respeito do Carmina... Não, não é respeito. Tem que falar com a gente. Vai perder a linha de encosto mesmo. E aí veio o novinho falar um monte de graça pra mim, botando o dedo na minha cara, que coisa feia. Tira o dedo da minha cara. Não confunde com o cubinho. Bota o dedo na tua cara, porque você não é mulher. Você não é mulher. Tá protegendo a mina que tu querendo dar pro macho dela. Eu não queria dar pra ninguém, não. Não, 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 ela é mulher. E ela é igual a todo mundo aqui. Eu não gosto do jeito do novinho de querer impor de que ele é o chefão. Já tô vendo o dedo na cara, já tô vendo o grito. Cara, a gente não tem um segundo de paz. Você se preocupa com isso não, aqui é outro papo. E eu acho esse bagulho feião, porque a mina faz isso até com os caras que elas convidam, tá ligado? Tá ligado? Amigo, eu não, mas vem roncar aqui na minha cara pra irmão, não. Sim, mas ou, relaxa. Não, p***. Ele, quem é ele? Chupa a merda, amor. Antes de falar alguma coisa, chupa a merda. Novinho, você ainda não me conhece, amor. Baixa a bola. Porque o buraco é bem mais empate, se você quiser usar um. Dois papo do c***. Eu chego pra conversar com você, você fala assim, ah, c***. Tá roncando o bagulho de boa moça. Eu tô roncando, não. E você tá tão errada, mano. Eu cheguei pra ela e falei pra ela no off e ela me perdoa. Manda consciência, filha. Acabou. Pra mim, você morreu. Você não é mulher, você é homem. Você tem pirulho no meio das pernas. Só que a diferença é o c***. Você é covarde. A Cristal agora é muito fácil. Ela virar, arrumar duas amigas que não sabem de quem ela é, o que ela já fez e falar que eu sou a f*** da história. Quem não conhece é fácil montar o bondinho da Cristal. Essa mona aqui é uma s***. E ela queira, Deus, que não se encontre comigo lá fora pessoalmente, porque eu vou arrastar a cara dela no asfalto pra ela aprender a ser mulher, porque ela não é mulher. Eu adoro quando falam meu nome, mas sejam mulheres pra chamar também, pra eu falar junto. Você é tão mó. Eu não quero escutar, eu quero escutar. Você, mona, você é tão mó que você não tem noção. Você deixou no bafo de defender, eu quero ouvir de você. Ela chegou aqui falando um monte de coisa, aí tudo no meu c***. Aí eu vou ficar do lado da Cristal assim porque eu gosto dela e me identifiquei com ela e ninguém se acabou. Se a Cristal matar alguém, a pessoa que morreu que vai estar errada. A questão é que o novinho é o melhor amigo da Cristal e eu sou o melhor amigo da Cristal. A Cristal tem um bagulho. Eu nem fiz que o papai ter melhores amigas assim, eu prefiro ter nem amigo nenhum. Então eu nem vou conversar com você, cara, porque você tá blindada. A japa tem que dar uma segurada que ela tá muito exaltada, mas também não ficar, porra, dando uma de sonsa, tá ligado? Dá o papo.